Outubro. Estamos em Akin. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer. Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado para não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? Hum, o tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo para ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Shreddy. Sabe, se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Shrodinger. Qual o problema? Para de enrolar! Vamos para o Teatro do Estado às sete e meia amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos! Vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Vem se abaixando! Cacete, a gente segue esmagando e eles continuam voltando. Não dá para defender a praça por muito tempo. A partilharia está a caminho. Chego no máximo em dez minutos. Devejo dez horas. Tenente Tanner, nós precisamos de tantes agora. Os tantes estão cumprindo o nosso flanco. Calma a boca e me deixem pensar, Cacete. Não temos tempo para pensar. Daniels! Você com a Ello e o Pearson, assumem. Anda! Certo, vamos lá. Vamos de cobertura! Daniels, vai para o telefone! Estou indo! Daniels! Telefone! Está aí, sargento! Pegue Woodwhite 27 para a vilãe. Estamos sendo alvejados. Solicitando apoio imediato para a linha dois. Câmbio! Entendido. Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto. Certo, só tragam seus traseiros para cá, assim que der. Entendido. Trabalhando nisso. E seja rápido! Essas pegas estão nos trucidando. Câmbio, desligo! Certo, rapazes. Redirecionando para o teatro municipal. O primeiro pelotão precisa de nós. Posições inimigas desconhecidas. Mudando para o rádio e interfone. Rádio ligado! Rebson, vamos para a direita para atalhar para o teatro. Vamos em frente! Entendido, Pérez? Abrams! U! Mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos. Copiado! É com você, Dennis! Fiquem todos ligados. Cuidado com a infantaria nas janelas. Certo, Rebson. Vamos continuar. Ei, tem movimentação! A direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda. Quando eliminamos, os alemães aparecem mais. A gente está na zona deles. Jogo completamente diferente. Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles. Eles não têm chance no inferno. Não é como eles enxergam. Equipe com o Bundesrat! Estão prontos para disparar! Infantaria Chucrute a uma quadra! Tiros de armas leves! Estou atacando nossos caras! Atirar à vontade! Buzzer Shrek nos atacando em frente! Recarregando! Buzzer Shrek em frente! No alto! Para! Buzzer Shrek! Andares superiores! Buzzer Shrek em frente! Em cima! Buzzer Shrek nos atacando em frente! Andares superiores! Estou sofrendo muito dano aqui! Tecwood White 2-7 para a vila! Qual a sua posição? A caminho! Avançando contra a resistência no seu flanco oeste! Câmbio! Depressa, Beres! Câmbio e desligo! Grabson! Primeiro pelotão sob ataque pesado! Certo! Assumindo a dianteira! Grabson! Devagar! Eu não consigo te ver! Estou vendo a catedral! Estamos quase lá! Buzzer à direita! À direita! Grabson! Disparos contra o casco! Escutilhas! Merda! Não! Não! Merda! Fora! Fora! Grabson! Não! Beres! Não dá para penetrar a brincagem dianteira do Buzzer! Tem que fogear! Entendido! Dando a volta! A bala ricocheteou na dianteira! A brincagem dianteira é muito grossa! Vamos para o lado! A bala foi longe! Acerto direto! Um tiro! Tanque atirando pela nossa direita! Estamos levando uma surra! Não vejo um blindado inimigo! Blindado alemão à esquerda! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Não vejo eles! Peguei o desgraçado! Grabson! Na escuta! Grabson! Está me ouvindo? Credo! Grabson! Sinto muito! Não se me engano! Tag! Tag! Porra! É um tag! Atraiu de volta! Temos que acertar os flancos! Tem outro Buzzer aqui também! Temos que acertar os flancos! A história é da esquerda! É quase que acertem! Leitado à esquerda! Buzzer à esquerda! Perdi o inimigo de vista! Tenho que achar ele! Leitado alemão à esquerda! Leitado alemão à esquerda! Recarregando! Tira os herdeiros do plano! Panzer à esquerda! Tiro perfeito! Tanque à direita! Acertei! Estamos na mira deles! Temos que ir! Blindado neutralizado! Panzer ainda está na área! Não vamos embora sem abater o último tanque! Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum! Não estou vendo em lugar nenhum! Blindado à esquerda! Tiro perfeito! Abatemos ele! Sobe o morro onde o Tiger chegou! O teatro deve ficar depois a subir! Tag 1 de White 2-7 para a vila! Não vamos aguentar muito tempo! Vila impera! Tag 1 de White 2-7! Repsol foi abatido! É só a gente agora! Estamos a caminho! Sobe essa corina! Sobe essa corina! Consertando o que está daqui! O teatro fica perto da esquina! Elimira os packs atacando o teatro! Recarregando! Lá está o teatro! Parece que o pilotão do Turner está na merda! Temos blindados alemães aqui! Elimirei aquele tanque Panzer agora! Estamos levando uma porra! Vamos disparar! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrebentem eles! Fala na culaca! Infantaria em Panzer Shrek! Apartamentos à frente! Estão recuando! Atirem neles! Lançadores nos atacando em frente! Quase lá! Eliminem as sobras! Panzer Shrek em frente! Em cima! Alguém está vendo mais alvos? Não vejo nada! Acho que está limpo! Isso é tudo! Isso é tudo! Vilem para Dagwood White 27! A praça está limpa! Repito! A praça está limpa! Obrigado pela ajuda, senhor! Dagwood White, desligo! Certo! Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco! Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados! Vamos indo! Certo! Vamos nessa! O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas! Temos que capturar para tomar a cidade! Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques! Aiello! Preciso de fumaça de sinalização! Não desperdice! Não há alvos no momento! Olhem para cima! Vejam as janelas! E olhem naquelas vitrines! Tem algo errado! Silencioso demais! Prestem mais atenção! Fiquem calmos! Em cobertura! זar minerais mercilários perigo que need to burnvi re出來 سے temedores de everywhere! Erneos na região... Metralhadora, saiam da rua! Avancem e encontrem uma brecha! Vão acredir oedor? Não consigo me mexer Aguente firme, amigo Aguente firme, amigo Tô bem, valeu Avante Moscada, se proteja Munição quando estiver pronto, soldados Daniels, tem o kit de primeiros socorros Escadas nem pensar Com certeza, não podemos juntar também Essa parede é frágil Daniels, abra caminho com o lançador Preciso de mais munição, senhor Daniels, atira na parede Tenho seu kit de primeiros socorros Joga Pra já Afaste-se Vão avançando Alemão avistado Continue avançando Vão avançando Quando precisar, tenho granadas e fumaça Continue avançando Daniels, tenho granadas e fumaça Quando você estiver pronto Vão avançando Parece bem tranquilo Mas isso não deve ser boa coisa Daniels, o que você vê? O céu parece limpo Acho que os bombardeiros já passaram Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel Nenhuma tropa na sacada Também não tô vendo em lugar nenhum Devem estar escondidas lá dentro Reforçando as defesas Estão jogando todas as fichas neste lugar Então devemos conseguir nos aproximar Sem muita resistência Mas assim que chegarmos ao hotel Temos que estar preparados pro pior Precisamos tomar o apartamento primeiro Pode estar cheio de chucrudes Vamos limpar lá pra proteger a retaguarda Daí avançamos pro hotel Em linha Daniels, Zuzmer, na dianteira Vamos Fiquem atentos Os apartamentos podem estar cheios de inimigos Meu granada é de fumaça Acho que os dois blocos inteiros Granadas e fumaça pra você, Daniels Preciso da fumaça de sinalização, Aiello Sargento, chama eles Precisa de um ativismo Preciso da fumaça de sinalização, Aiello Vem Manda pra cá Estou contigo Tudo limpo Avançando, fiquem atentos Daniels, precisamos do lançador de novo Cuidado com a explosão Não estou vendo nada Alemães do outro lado, acabem com eles Caminho apropriado, temos que eliminar os confrudes Não consigo ver eles No chão A fumaça está dissipando Prepare-se para disparar Vem mais vindo, abaixem-se Vem mais, laço em cobertura Tudo limpo Reunião aqui Rogers, vai na frente E assegura a próxima sala Sim, senhor Porta bloqueada Vamos ter que nos espremer pra passar É apertado demais Não sei se eu consigo Devia ter pegado leve no bife Muito engraçado Merda Merda Preciso de ajuda Você está bem Valeu Está cheio de chucrute Não sei se eu consigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, pronto para munição Tá aí, soldado Todo mundo bem? Dá pro gasto O hotel tá bem ali Vamos nos aproximar em silêncio Ok, vamos Escada abaixo O caminhão tá bloqueando o caminho Vamos empurrar Aielo solta o freio e guia O resto força nas costas É, pode deixar Tênios, dá uma ajuda Filho da puta Os pneus ainda parecem bons Tem gasolina, a bateria funciona Precisamos de uma carona pra ir embora Tenente, acho que consigo passar A desligação direta Que grande surpresa Ah, merda, escutado Certo, vamos indo Preparem-se, rapazes Daniels, mais uma parede Abre um buraco Derrubem todos, né? Se avastem Forçando Avancem Precisamos limpar o saguão Jusman pra direita Corredor dos fundos Vai, vai Continua indo, Daniels Temos que limpar a área Atrás da escada principal Vai pro corredor dos fundos, Daniels Arrevessando granada Arrevessando granada Continua indo, Daniels Temos que limpar a área Atrás da escada principal Base na escadaria principal Alemane sem cobertura Ei, Daniels, tem um fumaça em granada Preciso de mais munição, temente Vai pro corredor dos fundos, Daniels Vai pro corredor dos fundos Lá em baixo, Daniels Continua indo, Daniels Temos que limpar a área Atrás da escada principal Valeu, agora eu tô bem Saguão limpo Espero que isso seja tudo Joga O segundo pelotão tá limpando os andares superiores Temos que cuidar do porão Comigo Pessoal, fiquem perto Munição quando estiver pronto, soldado Ei, Stiles Achei um esconderijo pra você Hein, Ferran? Calados! Daniels, abre a porta Ligue a luz Parece uma criança Alguém tem um chocolate? Sim, senhor Aposto que estão com fome Vamos, pega Opa, 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 opa Tá tudo bem, tá tudo bem Não vamos machucá-los Se acalmem Comida não Minha irmã Nos Ajudem Não, não Reforços dos chucrutes vão chegar a qualquer minuto Não temos tempo pra ser babá de civis São só duas Senhor É melhor ver isso Ah, perfeito Merda Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros Vamos tirar todo mundo Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel Eu não falo alemão Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia Certo, vamos tirar essas pessoas daqui Daniels, Aielo Vocês pegam o caminhão Encontrem com a gente no lado oeste do hotel Andando Hum, me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zussmann Dá um desconto, sargento Ah, nem pensar, soldado Nem pensar Parece que somos você e eu, Daniels Não acredito que o Zussmann não disse que falava alemão Ele é de família judia alemã Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã É, todo mundo tem algo que prefere esconder Não acredito que temos que nos preocupar com os chucrutes Tem uma criança lá Tem idosos também Não dá pra salvar todos São civis Mandamos eles pra retaguarda É o que vamos fazer Ah, tá Lá está o caminhão Vamos Ok, só um minuto pra dar partida nessa belezinha Certo, a gente dá cobertura Movimentação Nos pede Anja, Jurek Jogando granada Alemão Nunca dei partida no caminhão chucrute Eles estão correndo sem cobertura Estão se movendo pelo norte Contato com as confiões Abaixa-se Não tem cobertura Não tem cobertura Blindados, aproveitando Não tem cobertura Não tem cobertura Não podemos ficar Tem que ir depressa Preciso de mais tempo Temos que destruir Essas semi-lagartos Aielo, se pre... Blindados, aproveitando Não tem cobertura Não tem cobertura Não tem cobertura Não podemos ficar Tem que ir depressa Jogando fumaça Temos que ter que ir Essas semi-lagartos Aielo, depressa Porra Quase consegui Evistava de matruba If the air Semilagartas Lado esquerdo Do avião Destrói A última semilagarta Ainda temos semilagarta Vejo que derrubar A última semilagarta Eles pararam de aparecer Parece que eles estão recuando Ok, tá rodando, sobe aí Fez ela rodar Obrigado pela cobertura Acho que podem estar se reagrupando ao norte Tem que avisar o pilotão Temos que tirar eles daqui rápido Isso ou trincheira Muito arriscado, não queremos eles no fogo cruzado Meio tarde pra isso De pressa Meerson, tá certo, Daniels Não temos tempo pra nos preocupar com eles São civis, eles precisam de ajuda Passa direto e estaciona isso na rua Sim, sargento Vamos lá, tirem esses civis daqui Vamos, vamos, vamos Senhor, temos que ir, tem reforços a caminho Ana? Ana! Espera aí, pra onde vai? O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão Bom, então é onde ela vai ficar Temos que tirar essas pessoas daqui Vamos Tenente, deixa eu ir Ninguém vai Você tem dois minutos Eu vou com você Não, só o Daniels É perigoso demais Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro Sim, senhor Volta rápido pra cá Sim, senhor Pocas do merde Hum, caramba Sonora Uh! Ah! Oh! Ah! Ah! Ah, merda! Devo achar a Ana. Ana, cadê você? Ana. Ana. Deve estar em algum lugar aqui. Oi. Ana. Ana. Ana, cadê você? Espero que não tenha ido pra cima. Ei, menina. Vamos. Vou te levar pra sua irmã. Eu encontrei o Caspar. Vem aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Espera, não atire. Tá tudo bem. Vou te proteger Tô contigo Tô contigo Tá indo muito bem, já estamos chegando Só preciso de você corajosa mais um pouquinho Tô bem aqui, tá tudo bem De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando Tá indo bem, só mais um pouco Lá não dá Ele é um dos nossos Não se preocupe Leva ela para o caminhão A gente se vira aqui Vem pra cá O hotel é quase nosso Nós tomamos o estagão Ah, não Obrigada Podem se cuidar a partir daqui, vamos Vamos escutar eles e ponto final Pearson tem razão, senhor Se formos com eles é provável que chamem a atenção Parece arriscado Soldado Zussmann, vamos limpar a rua E tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel Cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo Aqui não é Kessarin Nós temos a vantagem Botem eles no caminhão Você que manda Posições defensivas Eu vou embora a rua Mandando granada Posições defensivas Granada Nós estamos sem cobertura Defendam a posição! Vem carregando! Tudo limpo? Lua de silêncio! Aqui está limpa! Lua está limpa! Todo mundo bem? Todos estão aqui! Daniels, vê se alguém pode dirigir essa coisa! Certo, vamos! Cuidado! Eles acertaram o caminhão! Érica! Érica! Ela morreu! Continuem! Vamos! O que diabos está fazendo? Seguindo ordens! Todos de volta pro hotel! Mexam-se! Mexam-se! Ei! Não há nada que possamos fazer! O que é? Amor? Não há nada! 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 Protegemos Aken. Abrimos um corredor ocidental pro Reno. Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior. E não são só as nossas vidas que estão em jogo.